Estamos de volta e como nós avisamos ontem, o frio voltou com tudo. A chegada da massa de ar polar aconteceu durante a madrugada e houve inclusive o registro de chuva. E depois, claro, as temperaturas despencaram. Pois é, Dani, depois de quase um mês com temperaturas próximas até dos 30 graus, na estação mais fria do ano, hoje foi dia de tirar os casacos do armário. As lojas anunciam liquidação de inverno. No inverno, tem algo errado. Neste ano, a estação mais fria do ano ficou quente. O inverno, com o jeitão de verão, estava agradando. Até ontem, nada de casaco. Passa a blusinha de verão. E hoje? Já casaco mais quente, né? E o que é que você prefere? Ah, o calor. Já está com saudade? Já estou com saudade. E blusa, e casaco, e tênis de frio. Não dá para entender esse tempo. E que reviravolta. De um dia para o outro, uma grande mudança no clima. Toca, jaqueta, mãos guardadinhas no bolso. A temperatura simplesmente despencou. A variação térmica, de quinta para sexta-feira, chegou perto dos 20 graus. E lá foi a Maria revirar o guarda-roupa. Pegar um pouco de brusa, né? Porque está frio. Já tinha até guardado roupa de lã. Já estava tudo guardado, né? Agora tem que tirar tudo de novo. Se o termômetro chegou a 9 graus, a sensação térmica foi ainda menor. E o fim de semana promete ser gelado. Então, você já sabe, cobertor e cardápio de inverno. Sopa, canjica. Chocolate quente. Chocolate quente. No lago municipal, encontramos corajosas e corajosos, que priorizam a atividade física independente da sensação térmica. Claro, hoje a corrida foi de moletom. E acredite, tem pessoas que preferem o friozinho. Eu prefiro bem assim, bem melhor mesmo. Eu gosto, né, do tempo assim. Por que você gosta do frio? Ah, porque é mais aconchegante, né? Ah, é gostoso. Pois é, né? Dá uma olhadinha aqui no nosso mapa justamente por isso. Em algumas regiões, nós teremos uma briga no céu, entre nuvens, sol e também chuva. Nosso mapa mostra justamente isso, essa possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões paranaenses. E esses acumulados não são expressivos. E aos poucos, a chuva segue para o norte paranaense, em direção ao sudeste brasileiro. Em relação às temperaturas, hoje nós teremos a chamada mínima invertida. Ou seja, as temperaturas vão caindo, inclusive você de casa já deve ter percebido, elas vão caindo no decorrer do dia e a mínima será sentida à noite. Dá uma olhadinha aqui e já perceba a diferença em relação a ontem. Em Cascavel, a máxima hoje foi de 18 graus e a mínima será de 9. Foz do Iguaçu, máxima de 19. Pato Branco, mínima de 7. Mariluz, mínima de 11. Assis, Chateaubriã, mínima de 10. E Capanema, também mínima de 10 graus para hoje, para essa sexta-feira, nas seis cidades, essa briga aí entre nuvens, chuva e também o sol durante toda essa sexta-feira. E quem traz mais detalhes da previsão do tempo para o fim de semana é Fernanda Toigo. Fer, inclusive, já adiantou ali na reportagem que o frio vai continuar, Fer. Então, segue a dica dos casacos. Que coisa, hein, Dani? Ontem nós estávamos aí com um calor de quase 30 graus. Hoje, blusa de lã, jaqueta. De manhã nós passamos aí um friozão, hein? Não foi friozinho, não. E agora no sol está bem gostoso. O ambiente está agradável, na sombra a gente ainda sofre um pouquinho. A minha garganta já sentiu essa mudança brusca, o que deve acontecer não só comigo, mas com muita gente. Então, nesse momento, nós temos a temperatura em cascavel perto dos 12 graus, sensação térmica de 11. E sim, esse frio vai continuar, ele vai ficar mais intenso. Como você falou, no momento da previsão, nós teremos hoje o registro, então, desta mínima invertida, a mínima em cascavel será registrada durante a noite. Então, daqui para frente, só a temperatura que cai. Nós recebemos um vídeo do Lisandro Jacobson, que é meteorologista aí do CIMEPAR, trazendo mais detalhes a respeito dessa reviravolta no tempo. As temperaturas ficam bastante baixas, mais típicas para a época do ano, fim dos veranicos agora, e a tendência de termos temperaturas inferiores aos 5 graus nos termômetros no centro-sul paranaense e também entre os campos gerais e a região metropolitana de Curitiba. Em parte do sudoeste, também teremos valores de 3 a 4 graus nos termômetros. Isso possibilita, pelo menos, a formação de geadas com fraca intensidade. E em alguns pontos dessas regiões, até mesmo uma geada moderada. Nas outras regiões, a expectativa é de termos valores inferiores aos 10 graus nos termômetros. E essa onda de frio, ela deve se estender, pelo menos até segunda, terça-feira, nas regiões paranaenses. Então, hoje frio, amanhã, sábado, mais frio. Passamos o domingo ainda com essa temperatura aí em queda. E aí, na segunda-feira, começamos a reagir, o que eu gosto muito, né? Eu não gosto de frio, todo mundo sabe. E aí, as temperaturas começam a se elevar até a próxima quinta-feira, quando a gente deve receber mais uma massa de ar. E aí, as temperaturas voltam a cair novamente. Por enquanto, vamos tentar curtir, né? Como nós mostramos na reportagem, com comidas de inverno, final de semana, filme, quem sabe, programação aí do Grupo Tarobá de Comunicação recheada. E é isso que temos para o momento. Vamos curtir, admirar, porque as estações, elas passam, não é mesmo, Dani? Com certeza, né, Fer? Assim como você, eu também não gosto do frio, mas ele tem muita coisa boa, não é mesmo? Principalmente, essa parte de você poder ficar em casa, curtir com a família, curtir com os amigos, justamente esse ambiente mais caloroso, mais aconchegante, como inclusive disse uma das suas entrevistadas, né, Fer? Muito obrigada pela sua participação. Então, sábado de frio, domingo também de frio, lá para segunda-feira aí, em algumas cidades, nós já teremos temperaturas máximas mais agradáveis, podendo chegar a quase 30 graus.